Rai, rai Não, não tava lendo né? Hello Não vai, para, não, vamos de novo É... Eu não falei rai, falei vai, é tipo rai Ah, entendi, rai Oi, todas lindas! Tudo bem, amores? Oi Gente, o vídeo agora Mica Rocha Até que enfim, é uma falando da outra Nesse snap Ela fazendo maquiagem falando de mim Eu falando dela, graças a Deus a gente conseguiu gravar Tô muito feliz Eu também, eu também achei a casa dela Onde os cachorrinhos mais fofos do mundo moram Como eles chamam mesmo? Amaram a Mari, aliás Pra todo mundo que chega, pra Mari ele ficou mudo Isso quer dizer que o cachorro gostou, né? Gente, eles são demais Hoje o vídeo é Desafio do C ou S A gente fez maquiagem no canal da Mica Que foi maquiagem engana boy Não deixem de ver, vou deixar o canal dela aqui abaixo Clica e se inscreve lá E hoje a gente vai fazer desafio do C ou do S Lembra a tamanha da burrice da pessoa no canal da Bia, né? Eu fiz com a Bianca Andrade E eu fiquei completamente torta Eu fiquei tipo, muito, muito Eu acho que eu vou ficar ruim de novo, gente Porque eu odeio pressão Na pressão parece que some as palavras da minha boca Eu também Fico absolutamente burra Burra e fico branca assim, dá um branco na cabeça Mas olha a grossura A diferença que é essa aqui, Fita É muito grande Mas vamos se divertir, né? Esse vídeo é pra isso Simbora, não sai daí? Se inscreve no canal Rumo aos 850k Eeeeeee Gente, se inscrevam no canal da Mari Porque ela tá precisando de muitos seguidores Como vocês podem ver Ela não é nem um pouco popular no YouTube As pessoas não gostam dos vídeos dela aqui E ela me pediu, ela implorou que ela precisa de seguidores E eu não preciso de nenhum Vocês podem ver no meu canal Tem um monte de gente inscrita Então nem precisa se inscrever Não queira! Se inscreve no meu também Se inscreve, se inscreve, se inscreve Beijo com a gente Tá, para o instala 8 Para, você Comecei ganhando Então vamos lá 3 2 Ai, meu Deus, eu tô nervosa Não pode falar nem C Nem essa Eu tô muito nervosa Sou péssima 1, 2, 3 E maquiagem Blush Pó Base Iluminador Pincel Contorno Aaaaaah! Já foi Nossa, isso aqui é grosso mesmo Cara, tô nervosa Mariana Saad, uma pergunta para você Para as suas leitoras saberem É grosso ou fino, você prefere? Gente, que abusada Vou fazer um botox Se você não precisa Desgraçada Vou te odiar muito depois Só para conversar Ficou minha amiga da Mustafa na minha cara Ah, nem pegou Não tá pegando isso aqui, meu Não? Não Tá bom, já foi a sua vez Eu não tenho Feito isso Você não tem como mudar mais Já foi Ajeito sem você Deixa eu não posso esperar Olha Crise, produção Vai, agora você começa o que eu perdi Gente Televisão Fio DVD Aaaaaah! 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 Cara, eu juro que não é de zoeira As pessoas acham que vão achar que eu tô forte Eu tô pedindo pra você pisar Não é, gente Eu não consigo Na pressão E ela ainda pensou É controle Ai, que saco Eu devia ter falado É... Manta Olha ali, ó Sofá Cadeira Tudo é com essa Ai, que ódio Abre o placar, Brasil É nóis Tenho menos seguidor Mas eu sei fazer brincadeira Tem vantagem Zebra Mariana, pelo amor de Deus Gato Macaco Elefante Pato Pássaro Iguana Pinguim Aaaaaah! Esperar muito, não Ah, Mariana... Ai, que lindo Eu só fico com o nariz Nossa, eu posso falar? Só que eu ainda pra falar É... Gente, copia que eu só consegui um... Vamos ver se eu saio do placar de um... Tripé Luz Iluminação Play Film Hack Botão Imagem É... Ação Pause Maquiagem Maquiagem, ó Pode trocar Faz parte da gravação É o quê? Você inventou essa regra Tá bom, maquiagem vai de novo Tesoura Fita Batom Brinco Gloss Rímel Iluminador Cadê? Aquela com C Só o que você falou Aquela com C Desgramenta, amiga Não, ela não é nada delicada Vocês não sabem Juro, cara A mão dela é pesada Vai Falciane Alegrane Não entendo Amiguiane Bonitane Sexy... Sexyane Ai, eu vou a paz do Sexyane Gente, gratidita Sexyane Você não gostou de respirar? Quadro Pintura Enfeite Tinta Armário Roupa Ferro Passar Ah, você comeu ela, aproveita do meu Liso Roupa lisa Ferro de passar roupa Amassado Eu tô te dando ideia, que burra Sujo Ai Gente, o que acontece comigo? Eu sou muito ruim Eu nasci pra isso Putz Dente Dentista Escova Pasta Set Ai Ai Já era, já era Como é que eu falo assim? Girasol Lilás Amarelo Azul Árvore Verde Tronco Marrom Raiz Terra Vermelha Formiga Formigueiro Vespa Mosca Picada Doída Zica Dor Pévre Vírus Gripe Virro Nariz Gripe Gripe já tinha ido Ela tá fugida da França Gente, agora eu disse que eu nem tinha que fazer isso agora Agora a última, pra ver quem ganhou Mas tá um pouco claro quem ganhou, né? Nessa gincana Sobrou esse Ai, não acredito! Não acredito! Não acredito! Vai menina! Ai, você gostaria das boas? Não, não, não! Mário Olha lá, agora eu quero ver se abrir esse olho aqui Eu tô ficando difícil Ai Botox Eu vou ter que falar assim, ó Porque não vou abrir assim A última Massagem Mão Modeladora Óleo Linfática Linfas Massagem boa Tá bom, vou deixar de passar Massagem boa Líquido Melado Oleoso Nojento Porco Pedido Privada Lama Terra Marrom Ela vai de novo pra essa família do marrom Formiga Formiga Vespa Amei Ferroada Dona Marina Braço Esquerdo Direito Pra cima Pra baixo Pra um lado Pro outro Quem já aprendeu? Faça como eu Eu sei De acordo Eu já sei Agora tem que ser voando Tá bom Voando pra acabar Arroz Feijão Batata Queijo Salado Miojo Alfa Ovo Tomate Palmito É... Cenônia Eita Que... Eita Que velhinha Eita Acabou Galera 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 Gente Eu não vou tirar pra me dividir Vamos fazer oito real mesmo Um beijo Espero que vocês tenham gostado Dessa brincadeira Tchau Beijo É assim que a gente gosta de fazer Pra vocês darem risada Se divertir Até o próximo vídeo Se inscrevam no canal Se você ainda não sabe Sobre a minha festa Você pode me engançar Se as pessoas estão com medo De ir na festa da Mari Não tenham medo Tá tudo bem Tá tudo certo Veja um vídeo Oba Vai ter festa Pra vocês participarem Mariana, quem vai te ouvir Falando assim? Ah, eu tô me escutando E se inscreve, mulher Beijo Tchau Adorei